30 segundos, sério lá Foi logo ali, primeiro fogo, sério 30-0, sério lá 15-0, sério lá 40 15-0, sério lá 15-40 Fogo ali, estián Estián gana 3, Strix e Instituto Paraguas, corte Fogo ali, estián 40-0, sério lá Ventaja, estián 30-0, sério lá Fogo ali, estián gana 5-4, 5-4 30-0, sério lá 30-0 40-4 30-3, estián gana 5-4 As bolas para eles e os paraguas. 30. Fogo verde. Primer jogo de segundos. First game, second game. 15-0. 40-15. Juego de estiago. Ah! Sim! Out! Juego o Bestiã. Bestiã ganha 2 games. 15-0. 40-15. 40-15. 30-40. 30-15. 30-15. 21-15. 20-15. 30-20. 31-16. 31-16. 31-16. Fogo Lesteão. Lesteão ganha 4-1, 4 games 2-1. Nesteão ganha 4-1, 44 mmge. Tudo trנco-1, 24 emidas. É o 3. Muito bem. 15 iguales. 15 iguales. 40-30. 30-15. 40-30. 30-25. 30-30. 60-45. 41-30. 40-45. 41-40. Fogo Beliesha Quinto igual é 59 Fogo set partido o destino 6-4, 6-4, 6-4, 6-4